A BAMBOO BICYCLES A ideia da BAMBOO BICYCLES surgiu enquanto eu trabalhava na China. Durante os seis anos que vivi lá, conheci o bambu e o imenso potencial que tem como material e também o conceito das bicicletas de bambu. O nosso objetivo é sermos pioneiros da indústria do bambu na Europa e o Ignition trouxe-nos bastante. Tínhamos pessoas de diferentes backgrounds que acabaram por acarinhar a BAMBOO BICYCLES como se fosse deles e entregar-se com muita paixão. Olá, o meu nome é André, eu sou o Business Civil Helper na State Matters e sigo a juntar-me ao Ignition porque o empreendedorismo me diz muito. Eu não conheci a BAMBOO antes de chegar ao programa e nestes últimos dois, três meses eu já me sinto parte da equipa, o que valida não só a ideia, mas valida muito a equipa e valida o programa Ignition como sendo um programa de referência na área. Olá, chamo-me Bárbara Pinheiro, trabalho no departamento de negócio com o André na State Matters e participar no Ignition Program foi um privilégio e foi muito bom ter tido a oportunidade de conhecer pessoas inspiradoras como a Joana. Espero poder ter a oportunidade de acompanhar a BAMBOO, aprender mais sobre o BAMBOO e tenho a certeza que vai ser um sucesso. O meu nome é Maria Joana Ferreira da Silva, eu sou investigadora no CBI Biopolis e para mim o programa Ignition foi muito importante porque me permitiu adquirir competências e conhecimentos para poder passar a inovação do meu trabalho de investigação para a sociedade.